Ele tem o poder sobre o céu, a terra, a água, o ar, o fogo e todos os elementos existentes. Seu poder é capaz de rasgar os céus, o mar, as montanhas, enfim, tudo existente, tangível ou não. Com sua imensa sabedoria, ele nos deixou instruções de como viver de modo pleno e correto. Todos se perguntam quem ele é, como ele é e de onde ele surgiu. Sabemos apenas que ele é o Todo-Poderoso. Um ser divino que sabe de tudo, vê tudo, escuta tudo e está em todo lugar. Sendo ele, com certeza matemática, o único ser onipotente, onipresente e onisciente que já existiu, que existe e que existirá. Ele criou o céu, as estrelas, a terra, as águas, os planetas, todos os seres viventes, enfim, todo o universo e mundos que dele fazem parte. Sua aura magnífica e sua resplandecência divina não permitem que o vejamos. No entanto, sabemos através de suas palavras descritas nas antigas escrituras que ele é um e ao mesmo tempo são três. Dotado de um poder infinito e um senso perfeito de governança, prometeu que um dia todos que andarem segundo seu coração viverão eternamente debaixo de sua glória esplendorosa, magnífica e em paz. Seus escolhidos habitarão num mundo perfeito e sem pecado, onde a morte já não impera mais e será erradicada da face da terra para todo sempre. Será o verdadeiro nirvana de um paraíso há muito utópico. Mas quem é ele? É o que veremos. Hoje apresentamos Deus, a divindade máxima, o criador do infinito, dono de tudo e de todo conhecimento. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal. Olha só. Ele foi, é e sempre será o ser vivente mais antigo que existe e existirá desde sempre, de eternidade a eternidade. Com seu imenso poder, aliás, infinito poder, ele se dividiu em três seres a fim de cuidar de nós aqui na terra. Olha o maluco, é brabo. Essa incrível manifestação de poder ficou conhecida como a Santíssima Trindade, que são o próprio Deus, Jesus Cristo, seu primogênito e único filho, somados ao Espírito Santo, o Espírito Consolador de Deus. O Todo-Poderoso é conhecido por vários outros nomes, porém a Bíblia diz que seu verdadeiro nome é Jeová. É verdade. Sendo assim, alguns o chamam de Jeová-Jeré, o Deus que provém. Se temos também Adonai, ou seja, o Senhor, El-Shaddai, que significa o Todo-Poderoso. Outros o chamam também de Eloém-Sabaoth, o Deus dos Exércitos. Eloá-Hashem, ambos sinônimos do nome Deus. Enfim, são diversos nomes, totalizando 72 para qualificar uma só divindade. Deus, o Todo-Poderoso e Pai de Tudo. Todos esses nomes constam de escritos na antiga Torá, a Bíblia dos judeus, escrita em hebraico com alguns textos em aramaico, a língua nativa deles. Agora, entrando em outro mérito, muitos se perguntam, como Deus é e quem o viu? Bom, Ele está presente no amor e em toda criação. Mas o que a Bíblia diz sobre isto? Família, a Bíblia descreve que alguns profetas viram ou falaram com Deus face a face, como Moisés, por exemplo. No entanto, a palavra de Deus é clara e não mente, pois Deus odeia mentira. A Bíblia diz que nenhum ser vivente, ao ver Deus, permanecerá vivo. Mas por quê? Pessoal, é muito simples. Depois que o pecado entrou no mundo, quem visse a Deus cara a cara, cairia fulminado pelo seu enorme resplendor. Portanto, quando a Bíblia diz que Moisés viu e falou com Deus face a face, não significa literalmente que ele o tenha visto. E sim, que os dois eram como amigos mais chegados, estando em proximidade. Vale lembrar que Deus, em uma de suas conversas, disse a Moisés no monte que se virasse de costas ao conversar com ele, temendo acontecer algo a Moisés. Nem Abraão, considerado como o melhor amigo de Deus, viu o cara a cara. A Bíblia cita outros que foram mais chegados dele, assim como Moisés. Se temos Jacó, do qual ocorreram uma situação parecida à de Moisés. Temos também o profeta Isaías, que tivera uma visão e um vislumbre do trono e do resplendor de Deus. Não esqueçamos do profeta Ezequiel, que assim como Isaías, vislumbrou a glória de Deus também em seu trono. Bem como a visão dos quatro seres viventes ao redor do mesmo. Enfim, conjecturando, eu acho que somente Adão e Eva viram Deus de fato face a face. E antes é óbvio do pecado da desobediência sofrida pelos dois ao dar moral à serpente no paraíso. Eu digo isto, pois em Gênesis capítulo 3, é descrito que Deus dava um rolezinho pelo jardim do Éden de vez em quando. E Adão junto a Eva até se escondiam atrás de árvores ou arbustos do jardim. Com isso, conclui-se que eles trocavam ideia e viam de fato como era Deus. Família, só lembrando que são apenas suposições baseadas no que foram descritas na Bíblia. Certeza disso só teremos na eternidade com Deus. A única certeza que temos é que por ser uma divindade onipresente, Deus está em todo lugar e em todo o universo, de infinito a infinito. Do alfa ao ômega, do princípio ao fim. E se você quiser encontrá-lo, basta procurá-lo nas 8 bilhões de igrejas espalhadas pelo mundo afora. Em outras palavras, em você mesmo e no seu coração, que com certeza ele vai estar lá. Num fundinho ou num cantinho, eu sei que ele vai estar lá. É família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, tem aquela desbonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau!